Só que bizarro, eu vou te falar nesse vídeo como você não pegar isso aqui, o olho de peixe. O olho de peixe é uma determinação popular para uma verruga causada pelo HPV. E sabe como você pega isso? Geralmente em ambientes contaminados, tomar banho descalço em chuveiros que são coletivos, a compartilhar toalhas, areiros de academia que estão contaminados com o vírus HPV. Isso é uma condição que pode ser transmissível também por meias, você pegar uma meia emprestada de alguém que está com esse olho de peixe e pegar a verruga do HPV. Isso não é um calo, isso é uma verruga viral. Nos casos que isso está incomodando, está com muita dor, infecções frequentes, você pode fazer o tratamento com a crioterapia ou utilização de astros. Isso é feito por um dermatologista. Você já viu isso aqui? Você já teve algum desse olho de peixe no pé ou nas mãos? Comenta aqui para mim.